Olá a todos, eu sou o Paulo On e bem-vindos mais uma vez a essa série de vídeos de leitura e de oração nesse período de Advento junto com o lecionário. A primeira leitura prevista para o dia de hoje, décimo nono dia do Advento, já estamos perto do Natal, Salmo de número 80, verso 1 a 7. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias José como um rebanho, que estás entronizado sobre os querubins, mostra o teu esplendor. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta teu poder e vem salvar-nos. Ó Deus, restaura-nos, faz-lhe resplandecer o teu rosto para que sejamos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os alimentaste com pão de lágrima e para beber, deste-lhes lágrimas à vontade. Tu nos fazes objeto de chacota entre os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós no meio deles. Ó Deus dos exércitos, restaura-nos, faz-lhe resplandecer teu rosto para que sejamos salvos. A segunda leitura é em Jeremias 31, versículo 31 a 34, que diz o seguinte, eis aí vem dias, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinarai jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. A nossa terceira leitura é em Hebreus 10, 10 a 18, que diz o seguinte, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas? Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam poços por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta perfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Purei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. O Natal não é apenas a lembrança da manjedoura em que Jesus, o Menino Deus, nasceu. O Natal é a lembrança de que esse menino, esse Deus que veio em forma humana, veio com um propósito e o propósito foi morrer pelos nossos pecados. Jesus Cristo, na linguagem do autor de Hebreus, é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote que a si mesmo se entregou como oferta única e definitiva para a remissão dos nossos pecados. E nisso consiste aquilo que Jeremias chamou de a nova aliança. Jesus, na mesa da Eucaristia, partindo pão e partindo cálice, disse que aquele cálice era o cálice do Novo Testamento, da nova aliança. Nós não estamos mais presos à aliança antiga, em que dia após dia, pecado após pecado, nós tínhamos que ofertar a Deus um animal para morrer em nosso lugar. Não! Jesus Cristo veio e de forma única, definitiva e plena, perdoou os nossos pecados morrendo na cruz do Calvário. Natal, sem a lembrança da cruz, é apenas jogo comercial, jogo de marketing. Natal tem tudo a ver com a cruz, aonde Jesus se entregou pela remissão dos nossos pecados. Meus amados irmãos e irmãs, que nesse Natal e que nesse período final de Advento, possamos nós olhar para Jesus, para o Jesus Crucificado, que é o cerne da mensagem do Evangelho, e ter nele a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, porque é da cruz que vem o lenho sagrado, que nos purifica de todo o mal e nos lava de todo o pecado. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós te suplicamos que purifiques a nossa consciência com a tua presença diária, para que quando teu Filho Jesus Cristo vier em glória, encontre em nós o templo preparado para a sua habitação, Ele que vive e reina contigo com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.